Boa noite, bom tá gente, o que eu mais gosto Eu dei dois ovos Joguei aqui E vou comer um pouquinho de arroz E temos macarrão Aí vai dar tudo certo Ai gente, eu gostei da cozinha Ó, sobrou um monte de seranquilador do outro lugar Ele pegou e botou aqui Gostei Ai ai, tá tudo ainda mal bagunçado aqui Não tô sabendo arrumar Mas a gente vai aos poucos se adaptando, né? Vou dar uma pausa Gente, acabei resolvendo Que eu não vou comer arroz Comer o macarrão Aí botei um pouquinho de macarrão e dois ovos Que ovo grande, né? Um jantar Quero convidar todos vocês pra jantar comigo Tem hora que eu regalo os olhos Meus olhos são grandes Mas não sei o que ele tá vendo Que ele tá querendo diminuir Mas eu vou regalando até ele se acostumar Que o certo é bom, é ter olhos grandes Ai gente, tá do jeito que eu gosto Era pra não comer com garfo E com a colher não dá certo Gente Tem um coleguinha Que ele disse que ama ovos Com arroz Inclusive ele Até mandou uma Música Gente, linda a música Eu botei no histórico Né? É muito bom Ouvir uma música Romântica, né? Hum Não sei se vocês gostam de ovo Mas eu amo E o meu ovo Tem que ser meio mal É bom com garfo Mas aí peguei e foi a colher Hum Tô amando Gente, o ovo era grande Olha aqui Já comi a comida todinha Não ignore Porque eu chupei o dedo Quem que não faz isso? Sabozinho de sal Mas também, gente Tem que lembrar Que eu não botei muito macarrão Botei bem pouquinho Tenho que emagrecer Já perdi um quilo Mil novecentas gramas Pra um quilo é bem pertinho Deus quiser dar fé Estive doente Três dias com febre Não sabia o que era Podia ser emocional, né? Alguma coisa Não sei Mas que normal não era E Melhorei Graças a Deus Estava preocupada Não estava gripado Não estava gripado Não estava nada É sério, né? Só vendo meu pensamento Como está meu pulmão Eu tenho um tipo de exercício Que me ensinaram, sabe? Você puxa o ar Pra dentro Passa um minutinho Prende Aí vai soltando aos poucos Aí prende Aí solta Aí faz isso Durante Meia hora Tem que ter tempo, né? Mas tem que se cuidar Que fortalece o pulmão Não tem nada No pulmão, não Fica aquele exame Que entra na máquina, né? Tomografia, não Não Pulmão Normal Glória a Deus, né? A gente tem que se preocupar Com tudo, né? Não sei o que que eu fui falar Em doença Gente, era tanto ó Que enjoei Eu comia muito, gente Eu comia numa bacia bem grande Aí depois eu passei a comer Numa bacia média E agora Vocês viram, né? No pratinho Que coisa O negócio é reeducar O estômago Emagrecer Tô com 78,5 kg Eu tava com 79,4 gramas Quatro dias eu perdi 200 gramas Aí com uma semana Eu tinha perdido 900 Carro de uma vitamina Sabe o que eu tô fazendo? Muito bom Queima o colesterol Queima um monte de coisa A pessoa pediu pra me gravar Aí Como aqui tava muito aperreado, né? Aí eu não deu pra me gravar Mas eu tenho uma filmagem Eu vou mandar ela Muito simples Olha como tá sem água Que eu fico jogando Eu não sei nem o que falar com vocês Mas que eu amo conversar Eu amo Pois a paz do Senhor Uma boa noite A minha janta foi essa Uma janta simples Era pra não ter pegado Uma tomatinha Botada em cima Mas eu queria comer Só o macarrão E o ovo Ó, gente Me queimei Fui estralar ovos Aí salpicou aqui todinho, né? Mas tá sarando, né? Pois uma boa noite Tchau Tchau